Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Seu bom de acertei, nós é mais do que irmão Não posa não Eu acho que eu que tô gritando, vou tentar falar mais baixo, peraí Agora, deu? Aê, melhorou, melhorou Então vamos que vamos E aí, rapaziadinha, quem que escolhe cara ou coroa aí? Se decidam aí Eu escolho o cara Fecha, só ele dá o chat aí, aconselha a dúvida e vai que Caiu o cara, pai Aí tu escolhe, quem começa, mesmo esquema, bate e volta, 2-2 e prende Deu o que, deu o que? O cara, para Ah, é óbvio, o Nicolás Vota era da Silva fumando o Godin Vambora, Godin Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos, Nicô Aí os comentários da Twitch Bora, Nicô, vamos, Nicô Tô torcendo por você também, meu mano Tamo junto aí, galera da Twitch Anico, Levaldo Anico, Levaldo Vai, solta na DJ Abaixa aí, Nicô, você tá muito alto Peraí Aí, foi? Foi Solta a mão aí, galera de casa Bota a mão pra cima Uou, uou, uou Uou, uou Levanta a sua mão, BH E eu vou seguir improvisando Sabe que eu já tô raciocinando Cê tá ligado em rima improvisada Noventa tá com vários cartazes atrás dele de rima decora É só dois versos? Só dois versos? Só dois, só dois É Mas ele mandou um só, não? Aí Eu não me importo, olha só como um Mandou um ou dois, não importa Não valeu nem por nenhum O beat tá travando aqui no meu fone de boa Porque eu sei que rimar com o Nicolas é só à toa Aí, noventa, cê ajoelhe O beat tá travando porque tu tem cara de pirata e tá encarando ele O bagulho é doido Faz a mancha Nicô, na volta da Silva que chega de fato Pula essa prancha Ah, por que cê tá gritando? Vira sujeito homem, abaixa o volume da TV Me chuta pelo telefone, porra Carai, pega tua visão Por que gritar pra carai é só vacilação Aí, meu mano, eu tô fluindo Tô gritando porque o flow dinamite tá explodindo Mas o bagulho é doido Noventa na improvisada Voltinho faz tudo Cê não faz nada Não é dinamite na parada Você é no máximo bumbum granada Bala, bumbum É isso que você dispara Se eu te fizer uma agir, cê para Não vou parar nunca, otário Teu freestyle é desnecessário Sabe que a rima te menospreza Noventa senta na bazuca e grita Dudu e César Ah, que desgraça Essa zima de novo Vai tomar no cu e para de babar o ovo Toda hora Essas porra Olha só, sujeito homem Alguém vai me ganhar sem citar esses nomes? Fechou, 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 fechou Eita, cara Bora pra votação Se não serve pra mim Não vai declarar Só aqui O chat, velho Todas as doações arrecadadas Metade vai pro campeão Beleza? Então quem quiser ajudar os campeões aí do ar Fiquem à vontade Mano, você não é obrigado Isso aí é de espontânea vontade Vontade espontânea Vontade espontânea Aê Uma pergunta a Nicolás Walter Eu vou ter que te fazer Quero ver se você vai vir pra responder Ou corresponder Qual é a sensação do seu irmão ser mais famoso no rap do que você? É bom A rei me esquenta Meu irmão mais famoso que eu E eu mais famoso que o noventa Mas o bagulho é doido Eu vou ter que contratar cá Tu foi com a Varenga fazer férias em Panamá Demorou Você e sua rapa Gritando Botei o sudo no rapa Tranquilidade, mano Olha só Eu sou o rei Eu te matei Então foi eu que tirei? Não foi você que tirou O bagulho tá doido E você se retirou Você tá ligado Que eu faço a poesia O sudo sempre esteve no mapa Tu não teve aula de geografinha? O sudo no mapa Faça essa parada Sua rapa O sudo tá no mapa Tá ligado Eu sou de Jesus O sudo tá no mapa E eu te mando para o sudo Manda para o sudo Para filha Nicolás Walter Silva Quando o rei Mas não vacila O bagulho tá doido E eu agora Então se ajoelhe Já que o sudo tá no mapa Foi o tiro noventa dele Tiro noventa dele Só que essa cima Que eu mandei Com as palavras E é por isso Que juntamente Com esse beat Mano É hoje Que sua carreira acaba Olha que cara Mongol Noventa parecia Até com o daburado Dragon Ball Mas o bagulho tá doido Sama lama Duma lama Eu vou te matando Lançando essa gang dama Naquele equipal Que nem um Freud Você acha que é bacana Você parece um mongoloide Que porra é essa Que você tá fazendo Na moral Você tá com alguma Deficiência facial E não pode falar isso Acabou 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 Meu Deus Tweet Nós amamos vocês Viu Primeiro lugar Amamos vocês Meu Deus do céu F F Batalha da aldeia Eu não acredito E aí Alvinha Dão Nicolás Valter O certo mano Bolo Da hora Vamos que vamos Para de gritar Demônio Que louco Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal É rapaziada Deus abençoe Só a fé Só a fé Satisfação É nóis rapaziada Valeu É nóis Alva Tô batendo No seu head É sério mano Os bico Veio arrumar Problema Pera Eu vou deixar Essa bitch Em casa E vou buscar A peça E vamos Resolver Essa cena Obelado Tá no caso Esses caras Tão fodidos Me cheiro com os caras Errados Falei pra mim Bota pelo menos a mim